Bombeiros fizeram vistoria na FanFest e no acampamento Farroupilha agora pela manhã. FanFest vai funcionar sem plano de prevenção contra incêndios no acampamento Farroupilha. Houve liberação parcial de piquetes. Evento vai mostrar a cultura gaúcha aos turistas. Cais do Porto terá programação especial no período da Copa. Setor de serviços se preparou para receber os turistas. Boa tarde. Daqui a quatro horas e meia começa no país do futebol o jogo de abertura da Copa do Mundo. A seleção brasileira joga em São Paulo contra a Croácia na busca pelo hexacampeonato. Cinco jogos em Porto Alegre marcam a participação do estado no evento. A cidade se preparou para receber os turistas também em atividades e espetáculos fora do estádio Beira Rio. Um exemplo é o acampamento Farroupilha. 76 piquetes prepararam uma grande festa popular para receber os turistas. No acampamento da Copa os turistas poderão vivenciar a nossa cultura no interior dos galpões. que traz um pouco do conceito do turismo criativo, que é oportunizar essa vivência com a cultura local. Culinária típica, shows, produtos coloniais, elementos da cultura regional e o cotidiano dos gaúchos. O acampamento Farroupilha terá uma programação diversificada com quase 400 opções entre oficinas e outras atividades. E o turista que quiser levar alguma lembrança de artigos típicos do Rio Grande do Sul encontra aqui no acampamento, nesta loja, mais de mil itens, em especial da indumentária gaúcha. Desde a parte para o animal, para o cavalo, como para o gaúcho. A indumentária completa, para o peão e para a prenda. E mais regalos, chaveiros, brindes, lembranças do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Amanhã também foi de vistoria. O corpo de bombeiros percorreu os galpões para liberar o espaço ao público. Verificando que estão extintores, saídas de emergência, iluminação, parte elétrica, enfim, utilização do gás. Todos esses itens aí que envolvem a prevenção de incêndio que estão dentro do PPCI do Parque Farroupilha aqui. E quem trabalha no acampamento da Copa, vê com otimismo a estreia hoje da seleção brasileira contra a Croácia. 4 a 0. 2 a 0. Vai ser meio truncado o jogo, mas vai dar Brasil. Temos confiança, né? Temos que sair bem no primeiro jogo para seguir bem adiante. Já que a gente está estreando, né? Vamos torcer bastante pela seleção. E daqui a pouquinho, a 1h30 da tarde, começa a FanFest, evento da FIFA que reúne futebol e shows. Até o dia 13 de julho, dia final da Copa, mais de 70 espetáculos vão ser apresentados no Amfiteatro Pôr do Sol. Um telão vai mostrar todos os 64 jogos. Hoje, para acompanhar a estreia da seleção, vão se apresentar músicos ligados ao tradicionalismo, entre eles Renato Borghetti e Neto Fagundes. No Amfiteatro Pôr do Sol, foi montada a infraestrutura de atrações e serviços com capacidade para receber até 20 mil pessoas. Está vetado o ingresso de bebidas alcoólicas. Menores de 14 anos devem estar acompanhados de responsáveis. Agora pela manhã, equipes do Corpo de Bombeiros fizeram vistorias na FanFest e no acampamento Farroupilha. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Everton Paz, Na FanFest, não haverá liberação do plano de prevenção contra incêndios, porque as modificações necessárias para a emissão do documento não foram realizadas. No entanto, o espaço está liberado, mesmo assim, pois atende aos requisitos básicos de segurança. Já no acampamento Farroupilha, somente serão liberados para funcionar os piquetes que os bombeiros conseguiram realizar à vistoria. Os demais vão permanecer fechados. O Cais do Porto também vai fazer parte da Copa do Mundo. Dois pavilhões com atrações de lazer, cultura e alimentação integram o Embarcadeiro. O espaço abriu agora pela manhã para a população. Enquanto a revitalização completa não chega, o Cais Mauá opera com licença temporária para receber brasileiros e estrangeiros. A estimativa é de que 5 mil pessoas por dia passem pelo local. A ideia é receber todo tipo de público e faixa etária aqui dentro. Do lado de lá, no armazém, onde existem os telões, qualquer pessoa pode vir e assistir aos jogos e experimentar as comidas que o pessoal do Comida de Rua vai fazer. E do lado de cá, em conjunto com o SEBRAE e a Secretaria da Agricultura e da Pesca, a Feira Sabores Gaúchos, onde o agricultor do interior do estado vem expor seus produtos. Além do pórtico central, com área privilegiada para admirar a paisagem do Guaíba, dois pavilhões fazem parte do Cais Embarcadeiro. No armazém B, o visitante pode conhecer um pouco do sabor e da cultura gaúcha com uma feira agroindustrial e de artesanato. Odete veio de bom princípio para participar. As minhas filhas fizeram uma homenagem para mim, dos nossos produtos. Aí eles colocaram, cada produto precisa um nome, né? E daí elas colocaram, então, a vó Odete. E fez muito sucesso. Nós temos nesse pavilhão diversas agroindústrias da agricultura familiar do Rio Grande do Sul, de todo o estado, e todos os segmentos de produção estão representados. Temos salame, queijo, pão, cuca, geleias, compotas, erva mate. O armazém A vai ser festivo. Shows e transmissão dos jogos estão entre as atrações. O Embarcadeiro vai funcionar das 10 da manhã às 10 da noite até o dia 29 de julho. A programação de eventos está no site. Veja a seguir. Croata que mora em Porto Alegre comenta sua expectativa para a Copa do Mundo.